Pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer, eu te trago um vídeo. Rapaziada, falta apenas uma partida pra me pegar as skins diamante em todas as armas. Eu prometi uma meta aqui no meu canal, mano, que eu ia ter todas as skins diamante em todas as armas até dia 20 do mês 7. E eu tô gravando esse vídeo no dia 20 do 7, às 9 e 11 da noite. Praticamente só falta uma partidinha aqui na short, que é arma nova, mano. As outras eu tenho todas diamante, tá vendo aqui, 79 de 80. Então bora pra última playzinha aí, meta cumprida aí no canal. Que eu prometi aí pra vocês que até o dia 20 eu ia pegar todas as skins diamante. Então é isso, rapaziada. Tô jogando com meu parceiro aí, Lendário Júnior. Então bora lá, mano. Última playzinha aí pra bater essa meta aí no canal. Só vamos. É, rapaziada, vai ficar marcada aí, mano. Consegui todas as skins diamante em todas as armas aí até o dia 20, mano. É, novamente começamos no meio da partida. Mas vamos ver se eu consigo fazer os 10 kills aqui. Caraca, que lag que deu. Deixa eu ver se consegue fazer. Quando você entra no meio da partida, dá uma lagada nervosa. Ó, 3 já foi, rapaziada. 4. 5 kills aqui, rapaziada. Mais 5 não é bater a meta. Nossa, tinha 2 ali me dando bala. Jogando em Kill House aqui, mano. Mata, mata em equipe que é um mapa bem rápido. Tango down. Tango down. Tango down. Última kill, rapaziada. Errei o tiro. Já era, rapaziada. Pegamos diamante em todas as armas aí. 10 killzinha. Prossegui jogando com ela. Já era, rapaziada. Batemos a meta aí no canal, mano. Pegamos skins de todas as armas aí até o dia 20. Praticamente estamos finalizados. Já era, rapaziada. Conseguimos aí a meta do canal. Insano demais, rapaziada. Entramos no meio da partida, mano. Achei que não ia conseguir. Mas deu bom, mano. Consegui fazer as 10 kills com ela. Já era. Todas as outras armas aí eu tenho skin diamante. Brabíssimo. Rapaziada, amanhã eu vou fazer um vídeo, mano. Vou postar um vídeo mostrando todas as armas aí com skin de diamante. E, mano, deu um trabalho, hein, rapaziada. Nossa. Dá muito trabalho, mas vale a pena, mano. Aí, rapaziada, ó. Short. Já era. Skinzinha de diamante nela. Só vou colocar lá. Amanhã tem um vídeo mostrando todas as camuflagens aí em diamante, rapaziada. A short é a revólver aqui. A mudar camuflagem. Última que faltava, rapaziada. Essa aqui eu coloco com gosto. Já era, rapaziada. Finalizado. Estava aí com o meu parceiro lendário júnior. Mano, valeu aí pela play, mano. Tamo junto. Vou terminar de gravar o vídeo aqui. Certo, mano. Tamo junto, meu brother. Aí, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês. Só algumas aí, mano. Praticamente aí, ó. Já era. Tem todas. Finalizado, mano. Dia 20 do set. Esse dia vai ficar pré-história, hein, rapaziada. Amanhã tem um vídeo, mano. Mostrando aí todas as camuflagens aí de diamante. A brava que eu peguei agora. Os atiradores. E os lanças. Amanhã eu vou mostrar tudo certinho, rapaziada. Agora é só uma prévia, mano. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, mano. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.